Música 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 Então pessoal, nós tínhamos um problema com a bateria, nós retomamos aqui com o 25º ano do dia dos excluídos. O deputado federal Rogério Corrêa participa do ato. Música 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 O rumo já vai fazer lá Fala, Fala, Fala Obrigado. Rogério, estou com seu celular. O que é? O que é? Eu tenho um negócio que você tem aqui. Lá no... Vamos fazer aqui um arro... Você lá está comigo. A mesa apareceu. Faz a pipa aparecendo. E aí, Rogério? É. E aí, Rogério? Olha o Galen aí. Olha o Galen aí. Galo! Time do Povo. É o time do Povo, né, Rogério? Boa aí. A Liela vem de coisa do Galo. Boa do Galo Social. Muito bem. Tchau. Você quer fazer um... Faz o encerramento. É aqui que se trabalha. Que mostra a força. Saindo do sangue. Do sonho. Do sacrifício. E isso é a nação. Do senhor. Obrigado. Tá boa, já. Vamos. 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 Vem cá. Cadê a Neila? Vem cá. Cadê a Neila? Tem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É que tem água mesmo.. É que tem água mesmo? Vem cá, vem cá. Pessoal, nós estamos encerrando aqui O pessoal ainda vai para Raul Soares Nós temos outro compromisso agora Que tem uma defesa De uma moradia lá na Pátria Livre Nós ainda vamos para lá Então está aí, a Bia, Calazan, Neila, todo mundo já conhece Reginaldo Reginaldo está aqui também Barreiro, Barreirão lá Pessoal, foi muito bonito Hoje o dia do grito dos excluídos Nós viemos aqui Para dizer fora Bolsonaro E estamos de luto Luto e luta Luto por causa do governo Bolsonaro Que é só vender o Brasil, estragar o país, tirar direito do trabalhador Vender Petrobras, deixar queimar a Amazônia Esse governo que a gente está vendo Que é um desgoverno, um antigoverno Agora estamos também em luta Luta pela educação, luta pela Amazônia E amanhã nós temos também Algo importante Que são as eleições do PT A Neila é candidata A presidenta do PT em Belo Horizonte Então quem é de Belo Horizonte Amanhã vai lá Que número que é a Neila? 570 570 a Neila vai falar para vocês E a Bia é candidata A presidenta estadual do PT Só que o presidente estadual Você não vota nela agora Você tem que votar Nas chapas E a chapa que está apoiando a Bia É a que eu estou nela É 430 A estadual E a nacional É 290 Então com essas chapas Nós vamos fazer um PT de esquerda Combativo De luta Que está sempre presente Nos movimentos sociais Como nós estamos aqui Então confia em nós três É um bom voto dentro do PT É isso Neila? É isso Nós quatro É meu número 670 é a nossa chapa Embora a gente tenha apoio De vários companheiros De várias chapas municipais A chapa estadual toda nossa fechada E estamos também pedindo que os companheiros no Barreiro Estejam lá com o Reginaldo Que é o candidato único Para fazer um excelente trabalho Colocar o PT dialogando para dentro Mas principalmente com a cidade de Belo Horizonte É isso Aqui deixa eu falar Porque eu acho importante Quando a gente discute presidência A gente discute estratégia Para que serve aquele instrumento de luta Como é o partido das trabalhadoras e dos trabalhadores Então eu queria reforçar A importância da companheira Neila Para a presidência do PT Belo Horizonte Nossa capital é muito importante Importante que a gente tenha tática de enfrentamento A higienização da cidade A esse conservadorismo A esse ódio como forma de fazer política E para isso o PT municipal terá uma tarefa fundamental Então por isso que eu estou com a Neila Porque é uma discussão de projeto De perfil É importantíssimo que nós tenhamos pessoas Com essa capacidade de articulação Como nós precisamos ter aqui na nossa capital Eu também quero dar uma palavrinha rapidinho A Bia já falou A Neila já falou O Reginaldo e o Rogério Estamos juntos Contamos com vocês amanhã E é isso É a luta nossa Por um partido Que realmente acompanha a luta do povo E nós todos juntos Para derrotar o governo Bolsonaro É isso aí Rubens Dá um close aí no Paulo Freire O Paulo Freire Grande jogador Eles como desabiam Eles tendo o Paulo Freire é medo Porque o Paulo Freire prega a liberdade E nós pregamos a liberdade É isso aí pessoal Fora Bolsonaro Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre É isso aí pessoal A gente vai encerrando Essa transmissão Do 25º dia dos excluídos Quem gostou pode compartilhar aí Muito obrigado Obrigado